Comecei a receber Auxílio Brasil, Rafael Andrade. Eu posso virar microempreendedor individual? Eu estou recebendo Auxílio Brasil e desejo começar meu próprio negócio. Eu estou recebendo Auxílio Brasil e desejo pagar o meu NSS. Com vocês aqui, Rafael Andrade, vamos para essas perguntas aí que o pessoal está fazendo. Não gosta de enrolação, então deixa seu like, deixa seu joinha aí, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e vamos embora. Galera, é o seguinte, você que começou a receber Auxílio Brasil e você está querendo pagar o NSS, você tem a opção do facultativo, pagar o NSS, baixa renda facultativo. Como você está no cadastro único, tem até um vídeo que eu mostro aí no canal como é que faz isso, mas qualquer coisa eu faço um novo vídeo mostrando como é que você se inscreve no NSS, pagando ali o NSS como baixa renda facultativa. Você vai pagar 5% do NSS, basicamente você vai pagar uns R$60, R$61 no máximo, tá ok? Aí então dessa forma você já paga o seu NSS. Agora se você está querendo começar o empreendimento, que é o título principal do vídeo aqui, no caso você quer virar microempreendedor individual, que você vai começar o empreendimento e você quer continuar recebendo Auxílio Emergencial, vamos lá. Você pode virar sim, porém você vai utilizar a máquina de cartão de crédito para receber dinheiro? Você vai receber dinheiro através do Pix? Vamos lá então, presta bem atenção que eu vou te falar. Se você vai utilizar a máquina de cartão de crédito para poder receber dinheiro, se você vai utilizar a Pix para receber dinheiro, o limite máximo nos dois, é um separado do outro não, é nos dois. Você vai poder estar recebendo ali, vai ser R$525, a renda per capita, ali a renda per capita do microempreendedor individual que recebe Auxílio Emergencial, eles dizem lá que é R$525, eu vou estar deixando depois aqui, vou estar deixando depois aqui o link aonde que eu peguei essa informação, foi no SEBRAE, tá ok? Você pode sim receber Auxílio Emergencial e sim você pode virar MEI, porém a sua renda per capita, a renda máxima é R$525, e por que eu falei da máquina de cartão do Pix? Porque são as únicas formas do governo saber como você está recebendo dinheiro. A outra forma dele saber quanto você está recebendo, como é que é a sua movimentação, é ali quando você recebe valores e coloca numa conta bancária. Aí o governo vai estar sabendo quanto você está recebendo, tá ok? Então, se você virar MEI, a renda per capita que você pode estar tirando como MEI é no caso R$525. E aí neste caso, a renda per capita não tem nada a ver com os produtos, com as compras que você faz como MEI. Mas, se você no ano que vem, como exemplo, você for declarar que o seu valor bruto de recebimento, com nota e sem nota, caso que você gerou nota, essa coisa toda, tá? Se você for colocar lá no microempreendedor individual com seu rendimento bruto, como exemplo, ao mês deu uma média de R$3.000, vão cortar o seu Auxílio Brasil, tá bom? Então, por mês, o que pode é R$525 de renda per capita. Lembrando que o microempreendedor individual, ele não tem lá uma tabelinha para dividir o que ficou de lucro para você e o que você gastou. Então, nisso aí, te dá a brecha de você poder fazer compras um pouco mais altas. Porém, na hora da venda, se você ganhou algum outro valor, infelizmente, você não vai poder estar declarando esse valor. O máximo que você pode declarar é R$525, tá ok? Isso aí é uma situação bem complicada, bem enjoada até o presente momento. Então, para receber o Auxílio Brasil, o microempreendedor individual só pode ter uma renda per capita de até R$525. Eu não estou indicando para ninguém fazer sonegação de nada. Eu não estou indicando nada disso aqui, não indico isso no meu canal aqui, tá? Mas, o que acontece é que se você vai virar MEI, as transações que for passar acima de R$525 tem que ser dinheiro na mão. Nada de Pix, nada de cartão de crédito, nada de TED, nada de transferência bancária. E depois esse dinheiro aí, dependendo, você não vai poder colocar no banco. Porque se a Receita Federal pegar você aí colocando acima daquilo que você declarou ali no banco, aí vai dar problema. E um outro detalhe, sua conta pessoal, tem sua conta pessoal que é no CPF, sua conta física e tem sua conta jurídica. Virou MEI, abre sua conta jurídica. As movimentações ali, você vai passar para ali, porque em um momento ou outro você tem que passar no cartão de crédito. Em um momento ou outro você vai receber, sim, algum Pix. Não vai poder passar do valor de R$525, tá? Porque senão você vai acabar perdendo seu Auxílio Brasil. Mas você pode, sim, ser MEI, tá bom? Então, aqui foi Rafael Andrade. Eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e marquee sobre todas as notificações. Vou estar deixando o link aí embaixo, para vocês verem essa informação do Sebrae certinho, tá ok? Caso de qualquer outra dúvida, deixe seu comentário, deixe seu joinha, deixe aquele seu super like, tá bom? Fiquem todos com Deus, eu fui!